Não só na internet, mas agora o Brasil inteiro está acompanhando, está de olho no caso Bel para Meninas. Esse caso que está revoltando tantos brasileiros com esta família que estaria expondo crianças, estaria expondo pequenas meninas menores de idade a ridículos, a situações nojentas, a situações inaceitáveis, a falta de educação, a falta de compaixão e empatia de seus pais com diversas situações e tudo por cliques, tudo por curtidas, tudo por dinheiro, transformando suas filhas em verdadeiros produtos para serem expostos na internet a troco de uma vida de famosos. Enquanto o Brasil fica cada vez mais revoltado, curioso e acompanhando esse caso, parece que temos novos relatos de peso. E quando a gente fala relatos de peso, é porque pouca coisa vai chegar perto desse nível de relevância. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu acho que vamos passar para vocês as informações que acreditem ou não, a tia da Bel, a tia de Bel para Meninas, está querendo revelar algumas verdades da família e olha, o que ela postou nas redes sociais é tão pesado que com certeza vai mudar muita perspectiva de muita gente sobre esse caso. Exato, cara, esses relatos já estão rolando na internet há alguns dias e a gente não tinha visto eles, mas cara, quando a gente viu, a gente falou, mano, isso aqui é muito relevante. E cara, você vê essa pessoa, vê a tia dela, muitas pessoas podem até pensar, não, isso aqui deve ser fake, essa pessoa deve estar fazendo um perfil fake para dizer que é tia e nem é, mas cara, a gente analisou, a gente viu, tipo, a profissão dela, viu fotos que ela disse que tem com a família, mano, é 99,9% de certeza que ela é tia da Bel mesmo e a gente vai passar todos esses relatos para vocês e debater, lógico, a nossa perspectiva. Exato, nós vamos passar todas as informações para vocês, vocês vão ficar cientes de tudo, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever, no canal central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, se você não está ciente dessa treta em geral, dessa polêmica recente, eu convido vocês a assistirem os outros vídeos do caso Bel para Meninas que fizemos aqui, começando com a revolta com o caso de Bel para Meninas, fizemos também pais de Bel para Meninas responderam a internet e mais recentemente o vídeo Justiça derruba todos os vídeos de Bel para Meninas. Nesses dias a gente vai trazendo diversas atualizações para o caso, mas se você não está ciente, em suma, temos o canal Bel para Meninas, que já tem mais de sete milhões de inscritos, temos o canal Bel para Meninas, canal com mais de sete milhões de inscritos, em que essa garota, a Bel, faz diversos vlogs sobre sua vida, brincadeiras, novidades, enfim. E cara, ela se transformou em um ícone brasileiro, em questão de YouTube, ela ficou muito grande, e os seus pais aproveitaram isso para também crescer os seus próprios canais, criaram o canal só da mãe, criaram o canal da mãe do pai, criaram o canal de sua irmã, então elas acabaram se transformando em verdadeiros youtubers crianças. Recentemente as redes sociais se revoltaram ao compartilharem diversos clipes, diversos momentos específicos em que a Bel estaria sendo ridicularizada, seria, por exemplo, vomitando uma gororoba que a sua mãe deu para ela, a gente vê em clipes, por exemplo, ela pedindo para ir para a escola com uma mochila específica, e a mãe falando que não, você vai com a mochila que a galera votar na internet, a gente vê cenas de completa falta de educação, coisas como a Bel falando, olha mãe, eu consegui isso daqui, e a mãe respondendo, tipo, tá, mas quem liga? Sabe, a gente vê coisas realmente bad vibes que fazem a internet pensar que essas garotas estão sendo maltratadas, ou pelo menos estão sendo expostas a situações horríveis. E desde então elas estão sendo investigadas, essa família está sendo investigada pelo Ministério Público, o Conselho Tutorial também está investigando, e a gente já teve diversas idas e vindas, até a Rede Record também comprou essa briga, mas olha, esse daqui vai ser um dos relatos mais importantes de toda essa treta, porque esse daqui seria o relato de ninguém menos que a tia da Bel. No Twitter, uma thread em específico tem sido muito debatida, e essa que seria a thread da Renata Rosales. No Twitter, a Renata Rosales tem esse perfil desde novembro de 2010, Rio de Janeiro, Brasil, e ela diz ser a mãe da Lulu, professora da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e também a advogada. Vale lembrar que o perfil dela estava meio desatualizado desde o ano passado, ela não postava nada, e agora ela voltou a postar com tudo desde o último dia 26, em que ela postou essa thread que está todo mundo debatendo. E nessa thread ela fala justamente sobre esse caso. Então, na thread é lido aqui o hashtag SalveBel para meninas, hashtag RedeRecordRio e hashtag BalançoGeral. Dito, Francinete e Maurício nunca me enganaram. Sou irmã dele e abomino a forma como eles se aproveitam da filha, transformando-a num produto. Ali, o interesse só foi financeiro. Tudo que eles passam para o público é tão falso como eles. Faz mais de dez anos que não visita a mãe dele. Se ela não for até ele, ele não tem contato com eles. E eu, se eu vi minhas sobrinhas quatro ou cinco vezes, foi muito. Eles só lembram dos parentes quando precisam. Bando de egoístas. Maurício sempre foi um poço de ignorância com todos em casa. Me agrediu quando eu estava grávida, e foi por causa dele que eu fui morar sozinha com uma filha na barriga. Francinete era muito simpática comigo. Quando voltou da lua de mel, nem me cumprimentava. São dois dissimulados, tenho pena das meninas que são criadas por esse tipo de pessoas. Sabe o que é o fim? Agora que está com medo de ser preso ou sei lá o que, lembrou que tem mãe. Em meio a uma pandemia, fez a mãe sair de Cascandura para ir até Maricá para cuidar dele. Um homem de 40 anos. Me poupe, né? Não vem há mais de 10 anos na casa da minha mãe, mas ela tem que estar disponível para ele quando ele precisa. E sabe por quê? Porque ele acha que a minha mãe está à venda. Porque ele, há alguns meses, paga o plano de saúde dela se acha no direito de exigir que minha mãe fique lá. São tantos casos que eu ficaria mais de uma hora escrevendo. Precisava desabafar. Estava engasgada. Investiguem. Arroba. Ministério Público do Rio de Janeiro. Caramba. Cara, são acusações pesadíssimas. São acusações graves, né? E, é claro, em meio a essa grande polêmica que não está só nas redes sociais, mas também está na rede aberta, né? O Brasil inteiro está ciente desse caso agora. Está acompanhando esse caso. É claro que vai ter muita gente que vai estar espalhando fake news. Vai ter muita gente criando perfil falso. Muita gente querendo se aproveitar do momento. Mas olha, galera. Quando a gente para para analisar o perfil da Renata Rosales, realmente parece ser muito, muito verdadeiro. Porque, de novo, ela diz ser advogada. Diz ser professora da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E, depois que ela fez essa thread, é claro que muita gente foi cobrar dela se isso era verdade ou não. E ela fez outros tweets, mostrando... Eu estou muito velha para inventar história e ganhar curtidas. Eu não quero seguidores e nem likes. Eu quero que o Ministério Público do Rio de Janeiro me chame para depor sobre o meu irmão, sobre o fato das meninas não terem contato com os familiares. E quem é seguidor da Isabel já deve ter visto a minha mãe. Em alguns vídeos no canal dela, para acabar a dúvida, segue a minha foto com a minha mãe. E a gente tem uma foto da Renata com essa que seria a avó da Bel. Além disso, ela também fez uma outra postagem dizendo... Última foto que tiramos juntos foi em 2014. Não tenho que provar mais meu parentesco. Me ajudem a chegar a quem, de fato, pode fazer alguma coisa. O Conselho Tutelar, o Ministério Público. Não quero fama. Quero falar sobre a índole desses dois. Apenas isso. Hashtag salvem Bel para meninas. E a gente vê uma foto em que a gente vê a Renata e o Maurício, que é o pai da Bel, no Outback. Então, honestamente, galera... Claro, isso daqui, sei lá, pode ser um puta de um ponto mirabolante. Um mega super bait bem detalhado. Mas, honestamente, para mim, tudo isso daqui que a gente está vendo é verdade. Pelo menos parece ser muito real. E, honestamente, dito... Quer dizer, visto tudo isso, né? Esse relato da Renata é muito pesado. Porque prova que, na verdade, não seria apenas uma questão dos pais com as meninas. Seria uma questão que os pais já têm problemas com a família. Que, por exemplo, o próprio Maurício teria problema com ser agressivo, de acordo com a Renata. Ele agrediu ela quando ela estava grávida e ele não vê a mãe há anos. Então, cara, são acusações pesadíssimas. E, mediante essa situação, é claro que está todo mundo comentando sobre isso. Exato. E eu também acho, cara. Eu compartilho da mesma opinião de que, provavelmente, isso aqui é verdade. Porque são muitos indícios que ela deu ali com fotos. E você vê que o perfil só foi reativado agora no dia 26, exatamente no dia da Thread que ela fez sobre a família. Então, tipo... Mano, eu estou considerando isso aqui verdade. Mas pode ter aquela duvidazinha. Então, eu não vou afirmar. Mas a gente está levando isso como verdade. E se isso for verdade mesmo, cara, a família, pelos relatos dela aqui... A família é horrível, né? Ela falou que a mãe, no caso, a Fran, depois que voltou da Lua de Mel, que começou a ficar estranha. Então, meio que dando a entender que, talvez, o cara que manipula a família a ser desse jeito, talvez. Então, é um negócio muito estranho. A família, né? Eu vi umas reportagens de TV, não sei se você acabou vendo lá. Que os vizinhos que moram lá perto deles, eles dizem que a família é muito reclusa. Que não sai e só vê eles dentro de casa gravando e etc. Então, tipo, faz sentido a irmã, no caso dele, do Maurício, não ver as crianças e etc. Então, cara, é muito preocupante isso. E eu fico feliz de que alguém da família, né? Se for mesmo da família, estar se dispondo a depor, a buscar uma justiça para a Bel, para as crianças. E encontrar a verdade de fato, né? Porque, já pensou se nada disso aqui tivesse acontecido? Se não tivesse, sei lá, uma testemunha, no caso? Seria um pouco mais difícil, né? Porque agora a gente tem aí um relato bem importante. O Ministério Público pode levar ela, pegar essas informações, saber mais sobre o caso. Provavelmente ela não falou tudo que ela sabe aqui, né? Tanto é que ela disse ali que ela poderia ficar aqui muito tempo comentando sobre coisas que ela sabe. Mas é óbvio que ela não expôs isso na internet. Então, cara, a internet só quer a justiça, né? Se os pais estão falando a verdade, beleza. Então, que a justiça apareça. Se eles estão mentindo, que a verdade apareça, entendeu? É isso que a gente quer. A gente só quer o bem das crianças. Inclusive, apesar de ter muita gente na internet que tá fazendo fake news, que tá espalhando mensagens só pra ganhar cliques. Mas eu sei que a maioria, né? A maioria esmagadora, com certeza, tá pensando nas crianças. Porque a internet tem isso, né? É o senso de justiça. Ninguém quer ver uma criança de 13 anos, 14 anos, vomitando num vídeo. E a mãe jogando água em cima, suco, sei lá o que era aquilo. A filha vomitando, a filha sendo, né? A mãe falando, como assim? Ninguém liga se você ganhou duas jogadas. Sabe? É meio cringe. É um conteúdo que... É ruim, mano. Eu não sei como é que alguém consegue deixar, sei lá. Se o pai vê uma criança vendo esse tipo de conteúdo, deixa. Sabe? Porque é bad vibes, né? Como a gente fala. Então, eu sou totalmente contra. O Lion também é totalmente contra esse tipo de conteúdo. Eu acho que é muito difícil ter alguém aqui nos comentários que vai falar assim. Não, eu gosto do conteúdo. Eu acho que tem que continuar assim. Tem que deixar a menininha vomitando, né? Então, é isso, cara. Eu fico feliz. Eu fico feliz que esse caso tá se afunilando. Cada vez mais a gente tá perto da verdade. E uma outra coisa que dá muita crença pra todos esses relatos serem verdade. É que, em meio a essa thread, a gente teve um comentário feito por um usuário. E a própria Renata comprou uma briga que é muito séria. O que ela falou aqui. O usuário, a Thalita Gurrita, postou. Renata, se você tem provas disso, precisa ajudar as meninas. Principalmente a Bel. Ela vai sofrer muito, muito. Sou filha de narcisista. E tudo indica que a mãe dela também é. E, pelo caso que você contou, o pai deve ser muito agressivo com elas. Por favor, ajude a Bel. E aí a Renata respondeu. Estou disposta a depor no Ministério Público do Rio de Janeiro ou Conselho Tutelar. Como está em investigação, acredito que uma hora poderíamos ser intimadas a depor. Estou aguardando e espero poder ajudar as meninas de alguma forma. Cara, ela deixa bem clara várias e várias vezes em diversas respostas que ela está disposta a depor sobre isso. Se isso daqui fosse fake, se isso daqui fosse uma mentira, teria que ter, cara, teria que ser muita burrice para você deixar bem claro que você está disposta a depor, para você deixar bem claro que você está disposta a falar com a polícia, com a justiça e estar mentindo. Fazer isso só para chamar a atenção. Seria um tiro no pé, né? Porque os pais da Bel iam pegar o IP aí e iam processar. Exato. E a pessoa estaria totalmente ferrada, sem justificativa, tentando se passar por outra pessoa, tá ligado? Porque se você depor num caso desses e ainda mentir, meu amigo, vai sobrar muita merda para ela. Então, honestamente, eu acredito que tudo que a gente está vendo aqui é verdade. Não me surpreendo com essas coisas, porque o que mais me chama a atenção nesse caso é o fato de que os pais não conseguem dar um passo para trás, não conseguem admitir que eles fizeram cagadas. Isso é triste, né? Independente da questão de... É, tipo, independente da questão de se as crianças são maltratadas ou não, se elas estão bem ou não, existe a questão de as coisas que a gente viu nos clipes, as coisas que foram compartilhadas nas redes sociais, tipo a Bel vomitando e a mãe jogando a gororoba na cabeça dela, a Bel não podendo ir para a escola com a mochilinha que ela quer, a Bel sendo gravada enquanto chora e ninguém apaziguando, ninguém falando que ama ela, ninguém demonstrando carinho para ela. Mano, para mim isso são só coisas que a gente viu. Imagina as coisas que a gente não viu, saca? Então deve ser pior ainda por trás. E de novo, a mãe e o pai estão no núcleo, né, de toda essa polêmica, desses clipes, e eles nunca vieram e falaram Galera, eu sinto muito que vocês se sentiram mal com isso, a gente ama a nossa filha, a gente ama a nossa família, gostaríamos de pedir desculpas por termos feito isso, não queremos mais fazer isso, vamos mudar daqui para frente. Não, eles não mostram arrependimento, eles em nenhum momento eles acreditam que eles estavam errados quando gravaram a menina vomitando, ou a menina chorando, ou tiraram o poder de decisão da menina. Nunca botam as meninas em primeiro lugar, elas sempre são um produto, e é isso que me deixa mais triste, é ver que apesar de tudo que está acontecendo, parece que é assim mesmo que é a situação, é assim que funciona a família. Cara, eu só queria que ela fizesse um vídeo, os dois, né, os pais viessem a público e falassem, tipo, galera, sabe aquele vídeo que a Bel estava vomitando? Então, eu quero pedir desculpa por isso. Sabe aquele vídeo que eu não deixei da mochila? Eu quero pedir desculpa por isso. E a gente não vai mais fazer isso, a gente vai mudar o conteúdo, vai repaginar aqui o conteúdo do canal, porque eu acredito que o conteúdo infantil que a gente faz não está sendo legal. Era só isso. Eu acho que a internet já ia entender o recado, e com o conteúdo mudado, beleza, as investigações têm que acontecer, têm que continuar para ver como é na casa da pessoa? Sim, mas os vídeos que foram as denúncias eram sobre o conteúdo do canal, né? Então, assim, cara, é uma falta de empatia, eu acho, sabe? É uma falta de bom senso. Você não tenta apaziguar a internet jogando mais lenha. E fazer vídeo dizendo que é fake news, que estão mentindo, que não sei o quê, mano, a verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer. Mas o mínimo que vocês podiam fazer era pedir desculpa apenas pelos vídeos. É isso. Exato. E é justamente essa falta de empatia, essa falta de respeito com todas as pessoas que deixam a gente tão triste, né? Mas olha, galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo esses novos relatos, essas novas perspectivas, eu pergunto para vocês, o que vocês acham sobre esses novos relatos do caso Bel para Meninas? O que vocês acham que rola nessa família por detrás das câmeras? O que vocês me dizem dos próprios familiares, né, detonando os responsáveis? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.